O clássico na Vila Belmiro provocou reclamações do torcedor São Paulino. O time de Ney Franco viu na arbitragem o seu principal rival. Paulo Fávero esteve lá na Vila Belmiro neste domingo e viu o jogo de perto. Fávero, o São Paulo alega que o Luiz Fabiano fez um gol em posição legal. A bandeirinha e o juiz anotaram o impedimento. Depois teve um outro lance também do Luiz Fabiano, essa o goleiro do São Paulo defendeu, que também ele marcou impedimento e as imagens mostraram que não estava. E teve o polêmico pênalti no Neymar. O que você achou da arbitragem na Vila Belmiro? Realmente a arbitragem acabou sendo polêmica e isso toma uma conotação muito mais profunda, porque era um clássico, o primeiro do ano, as emoções ali estavam a flor da pele, Ganso como titular, Neymar o maior craque do Brasil jogando em casa diante da sua torcida. E eu acho que o principal, o primeiro lance do gol do Luiz Fabiano, ele não estava impedimento. Um gol de cabeça de uma bola levantada na área. A bola foi levantada, ele se antecipou ao zagueiro, que acompanhou, mas não conseguiu ir na velocidade do Luiz Fabiano, e ele fez o gol. Só que a jogada, o outro jogador do São Paulo, o Rodolfo, estava em impedimento. Só que ele não participou do lance. Aí fica aquela velha polêmica. Mas a bola foi em direção a ele, então ele tinha que marcar impedimento mesmo. Não, ele não participou, então não devia contar. Eu acho que no fundo a auxiliar se precipitou um pouco, ela podia ter esperado a conclusão da jogada. Para ver quem cabecearia a bola, para onde a bola iria. Porque a bola foi em uma direção, mas ela fez uma curva e saiu dessa trajetória. Então ela não foi em direção a Rodolfo. Ela foi em uma direção, num ponto vazio dentro da área. O Luiz Fabiano se antecipou e fez o gol. Na minha opinião, um gol legal, mas que não dá para cobrar da auxiliar também uma má intenção nesse lance. Má intenção não, mas o que você falou parece muito correto. Ela deveria ter esperado um pouco a conclusão da jogada e depois levantado ou não a bandeira. O segundo lance do Luiz Fabiano, que não estava em impedimento também, ele chutou, o goleiro Rafael dos Santos defendeu. Fica aquela situação, ah, se não marcasse, se marcasse. Então, assim, acho que é uma jogada menor dentro do contexto do jogo. Do resultado do jogo. Do resultado final, sim. E o pênalti no Neymar também é um pênalti polêmico. Na hora, no estádio, eu achei que o zagueiro do São Paulo foi com muita sede ao pote e acabou derrubando o Neymar. O Paulo Miranda. O Paulo Miranda, que é zagueiro, mas jogou como lateral direito. Mas, depois que você olha os replays, cada ângulo você tem uma opinião diferente. Você fala, poxa, mas ele não tocou na bola. Não, ele tocou no jogador. Ele não tocou em ninguém. O joelho raspou na canela do Neymar. E aí fica aquela polêmica que, assim, é legal para o boteco, é legal para a discussão. Mas, quando você repara no lance, o Neymar, ele consegue dar dois passos e depois cai. Isso que pega muito mal no lance. Porque, assim, ele consegue dar dois passos, não vai pegar mais a bola e depois ele caiu. Só que é muito rápido, o Neymar é muito rápido. Nenhum zagueiro consegue ganhar dele na velocidade. Talvez o Dedé se saia um pouco na frente, mas, mesmo assim, é muito difícil alguém conseguir ganhar dele na velocidade. Ele saiu quase do meio de campo. O Lúcio correu atrás. O Paulo Miranda correu atrás. Os dois não desistiram em nenhum momento. E o Neymar chegou bem na frente. Mas, fica aquela história, né? A intenção foi derrubar? É isso que a gente tem que marcar? Foi dentro da área, isso está bem claro. Mas, os passos que o Neymar dá, você só consegue ver isso em um slow motion, né? Quer dizer, o juiz também teve que trabalhar muito rápido para marcar. E a jogada foi muito veloz. O juiz estava atrás e, na hora que chega, a sensação que tem é de pênalti. E foi a minha sensação na hora no estádio. E teve gente no estádio que pensou que o árbitro estivesse punindo o próprio Neymar por ter se atirado depois do lance. É, isso foi muito estranho porque, assim, na hora do lance, o juiz correu sem apontar a marca do pênalti. Ele correu em direção ao Neymar. E ele foi correndo. E, na hora que ele chegou no Neymar, ele apontou para o pênalti. Não sei se alguém falou no ponto D para ele, se ele estava se comunicando com os outros árbitros da partida naquele momento. Mas, o que foi estranho é que, assim, geralmente o juiz faz o quê? Na hora que deu o lance, ele apita e marca a linha do pênalti e depois corre. E ele fez o contrário. Ele correu, correu, correu em direção ao Neymar. E eu falei... E a visão na vila, no setor que a gente fica de imprensa, ela não é privilegiada. Tem um trecho do campo que a gente não consegue observar. Foi bem nesse trecho que aconteceu. Você via que, pelo lance, foi pênalti. Mas você não conseguia ter uma dimensão maior do campo ali. E o juiz correu em direção e depois que ele chegou, ele apontou o pênalti. No primeiro momento, na hora que eu olhei, eu falei... Ele vai punir o Neymar por simulação. Ele fez isso. Ele fez esse movimento. Mas marca o pênalti.